Olá amigos do canal Rester Internet, hoje você confere aqui no nosso canal um review desse equipamento aqui, esse kit de softbox com iluminação contínua para estúdio de foto ou vídeo logo depois da vinheta. Então pessoal, já faz tempo que eu estou namorando esse kit de softbox da Greica e vocês estão vendo inclusive o card aqui em cima do nosso unboxing desse grupo de equipamentos, esse kit de equipamentos que eu adquiri recentemente. E agora um review mais completo desse equipamento aqui para vocês. Esse kit é composto basicamente de cinco itens. O primeiro deles é esse kit aqui de sombrinha com uma tela difusora do softbox, que aqui dentro você tem essa tela reflexiva para potencializar as luzes. Depois eu vou explicar porque eu estou com três lâmpadas apenas aqui. Então tem a sombrinha, essa tela difusora aqui. Aqui dentro você tem esse suporte que tem o encaixe aqui para o tripé de iluminação que você pode colocar tanto na vertical quanto na horizontal também. Você pode fixar ele assim, tá? Então tem o suporte. Aqui atrás você tem os interruptores para você ligar duas ou quatro lâmpadas, que nem aqui eu deixei três. E você tem até um fusívelzinho aqui para você ter a proteção elétrica contra uma descarga mais pesada. O terceiro item do kit, já falei da sombrinha, já falei do suporte. O terceiro item são as lâmpadas, né? Ele vem com oito lâmpadas, quatro para cada softbox, oito lâmpadas de 135 watts, tá? As lâmpadas que vêm no kit, pessoal, são essas lâmpadas aqui, ó. Lâmpadas de 135 watts. Mas o importante dela, no caso do kit, você pode comprar para 110 ou 220 volts. Eu comprei aqui para 110 volts. A lâmpada tem 135 watts e a cor dela é de 5.500 Kelvin, ou seja, é um branco mais próximo do branco puro aí possível, tá? Então vem oito lâmpadas dessa daqui, totalizando 1.080 watts que você pode ter no total de iluminação desse kit, o que é muita coisa. O quarto item do kit é esse tripé de iluminação, que você pode recolher ele aqui para transporte. Vocês estão vendo as medidas dele aí na tela? Ele totalmente recolhido e ele totalmente estendido. Ele tem dois metros, tá? Que você pode fechar aqui para poder transportar. Fica super portátil. É bem levinho isso aqui. Ele tem duas alturas aqui de dois elementos, né? Para você poder regular a altura bonitinho. Ah, o encaixe padrão para iluminação aqui. Esse é o quarto item do nosso kit. E o quinto item está aqui atrás de mim, que é essa bolsona aqui, ó, para transporte, que você consegue colocar todos os itens do seu kit de iluminação aqui dentro, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. É muito bacana, porque vem com as caixinhas, tudo bonitinho. Ó, aqui, ó, ele está com todas as caixinhas aqui dentro. A caixinha dos soquetes, as caixinhas com isoporzinho das lâmpadas, a caixinha, as duas caixinhas dos tripés. Então é uma bolsa muito bacana. Ela não é de um material aí muito, muito grosso nem nada, mas eu percebo que ele tem um reforçozinho aqui, né? Um estofamentozinho, talvez aí para evitar impacto. O zíper aí, muito bacana, um tamanho bem legal, comporta aí, vem com a marca aqui, né? Vem duas alças, que inclusive você tem essa alça central aqui com velcro, que facilita o transporte, tá? Então vem aí com essa bolsa aqui, muito bacana, o que dá até um arzinho profissional aí para a coisa, né? E agora eu vou fazer com vocês a montagem completa de um desses softboxes para vocês verem como que ele vem todo desmontado e como é fácil para você montar ele completo, tá? Bom, está aqui ele todo desmontado. A primeira coisa que você começa a fazer na montagem é através do soquete aqui, tá? Você pega o soquete, ele vem com as varetinhas, vem com quatro varetinhas de aço aí, né? Então você começa, você começa colocando as varetinhas aqui, ó. Muito simples, ó. Perceba como é, é bem simples. Ele tem umas furaçõeszinhas aqui, ó, que vocês estão vendo no detalhe, onde você coloca as suas respectivas varetinhas. As varetinhas colocadas, você pega aí a sua sombrinha aqui, né? O tecido, sei lá, o plástico, como é que chama isso? Da sua sombrinha, passa o fio por dentro, passou o fio por dentro e você vem e fixa as suas varetinhas aqui, ó. Ela tem os encaixezinhos que vocês também estão vendo aí no detalhe. Fixadas as quatro varetinhas, é só você vir aqui atrás, ó. Tem um velcro, você prende direitinho aqui fechando. Preso bonitinho, você pode pegar o tripé. Abri o tripé aqui, vamos abrir a primeira altura dele, bonitinho. Coloquei aqui, aí eu posso pegar o softbox e posso fixar, como eu disse, tanto na vertical quanto na horizontal, ele também dá. Se você fixar aqui, ó, ele vai ficar na horizontal. Vamos colocar ele aqui na vertical. Agora aqui você pode regular a inclinação do seu softbox, ó. Aqui, ó, você pode deixar ele mais erguido, mais baixo, tá? Você regula a inclinação. Regulou a inclinação, vamos virar e colocar as nossas lâmpadas. Eu tô aqui com as minhas quatro lâmpadas aqui, ó. O ideal é você rosquear pegando por aqui, ó. Que aí você não corre risco de danificar a lâmpada. Fixei minhas quatro lâmpadas. Agora eu vim com a tela difusora. Ela tem essa pontinha aqui um pouco inclinada, ó. E tem velcro aqui também. Então você vem, fixa ela aqui, prende os velcros. Tem velcro nos quatro lados. Então tá aí, pessoal, montadinho o nosso softbox, né? Ele é super prático, você não leva mais do que cinco minutos montando. Não tem um fio muito, muito longo. Mas o ideal, realmente, é você ter uma extensão. Conforme o lugar que você tá filmando, fotografando, você vai ter uma extensão. E olha só que bacana. Você pode ligar duas ou quatro lâmpadas. De um lado e de outro. Até posso ligar virado pra câmera, ó. Pra vocês verem o quanto que vai estourar aí, ó. A compensação que a câmera teve que fazer aí pra poder suportar. Ele ilumina muito bem. Vocês não vão ter uma ideia real dele, desses 540 watts de cada um. Porque você tá vendo pela câmera, né? Na real aqui, ele é muito mais forte do que as luzes que eu tô usando aqui também. Pra me iluminar aqui. Então você pode ligar duas ou quatro. Eu deixo três lâmpadas no softbox apenas por dois motivos. O primeiro é que eu sempre vou conservar duas lâmpadas, não uma de cada um, guardado como um backup, né? E o segundo motivo é que aí eu posso ligar duas ou uma lâmpada. Então se eu quero uma luz mais fraquinha, eu ligo uma lâmpada só. Se eu quero uma luz um pouco mais forte, eu ligo duas. Se eu ligar os dois interruptores, então, eu vou ter três lâmpadas ligadas. Agora, pessoal, o nosso último teste. Eu tô com meus dois softbox aqui, que vocês estão vendo, inclusive, um aí aparecendo na câmera. E tô com a minha iluminação antiga aqui. Eu vou ligar eles aqui pra vocês verem a diferença. Olha a diferença e a compensação. A câmera tá até estourada. Que a câmera teria que fazer pra comportar essa iluminação aqui. É claro, eu tô num ambiente pequeno, né? Mas deixa eu desligar aqui. Então tá aí, pessoal. Um videozinho rápido a respeito do nosso kit de iluminação de softbox aqui da Greica USB01. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Coloca aí nos comentários o que você achou desse kit, se você tem alguma dúvida a respeito dele. Coloca aí nos comentários e aí a gente vai trocando uma ideia por aqui, tá bom, pessoal? Valeu, um grande abraço e até mais. Não deixe de conferir os nossos outros vídeos clicando nos cards aí em cima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho